Olá amigos que assistem a Itacês Vida no Ceará Pessoal, estou aqui nesse finalzinho de tarde Aqui no Poço Verde Pegando aqui piaba com essa armadilha, pessoal Certo? Pegar piaba, né? Também se der certo, eu trouxe um anzol Vou aí fazer uma tentativa, né? De pegar uns peixinhos também de escama, tá certo? Então acompanhe o vídeo Desde já Se você está gostando desse canal Já deixa o seu like, certo? Deixa o seu like, seu gostei, seu comentário Um abraço para todos vocês aí que acompanham, minha gente Troquei aqui de camisa, pessoal Troquei aqui a Com a camisa de manga longa Vou colocar uma mais levezinha Né? O sol já está quase se pondo Aí é quase 5 horas da tarde Vou mostrar aqui para vocês Como que está agora a garrafa aqui, pessoal Olha só aqui, ó Estou segurando a garrafa Olha como essas piaba Não tem medo, pessoal Tá não, né? É muita piaba Olha só A quantidade aqui Lambarizinho, né? Entrando na garrafa, pessoal Vou deixar elas aqui Vou ajudar aqui o amigo aqui Achar a chave da moto dele Que ele perdeu Que eu certeza não ia achar Olha, rapaz Meu filho, velho Obrigado Obrigado É bom a gente achar o que está perdido, né? Estou eu, meu amigo? Eu também Estou perto dele, hein? Bota aqui o que para de uma... Já pensou aí daqui para o centro Não, eu ia perder o meu amigo Eu ia perder porque tinha um amigo, né? Ahn Eu ia pedir o meu primo aí para mim deixar, velho Não, mas graças a Deus Deixa eu deixar a moto lá É Aí Já para não deixar ali Se ele não... Deixa eu não achar Rapaz, mas foi difícil Só na hora que eu peguei e tirei assim, ó Foi Estava bem ali com ele Péssimo da parede, parma Valeu, cugado Obrigado 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 Aí pessoal A quantidade que veio Já veio bastante piabinha, hein? Ou lambaria, como você quiser chamar, né? Estava ali ajudando Ajudando o rapaz ali a Encontrar a chave da moto que caiu aqui Graças a Deus deu tudo certo Achei a chave da moto dele Pessoal Aí Mais uma garrafinha aqui Tirando Mostrando aí o resultado para vocês, ó Muito lambarizinho Para dar um frito, né? Um frito delicioso E agora eu vou começar aí uma Colocar aí no anzol, pessoal Olha só Agora eu vou iscar aí Ver se eu pegar algum peixinho no anzol, tá certo? Obrigado 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 Vamos lá. Pessoal, olha aí que foi que eu peguei, pessoal, com a piaba. O conhecido aí, olha que peixe lindo. Muito parecido com o tucunaré, é o jacundá, pessoal, olha só. O jacundá, aí parente do tucunaré, olha que bonito. O jacundá, peguei com a piabinha, olha só, que bacana, muito lindo. Esse aqui vai comigo, viu? É o jacundá, um peixe muito gostoso esse aqui, a carne dele, muito saboroso. O anzalzinho que eu estou pescando hoje, pessoal, olha, pequenininho, anzalzinho bem pequeno, olha. Risca de piaba, meia piaba só, metade de uma piaba, tá certo? Agora, vamos lá. Olha aí pessoal Uma pequena trairinha Pequena trairinha Tá aí ó Pegada aqui Vamos tirar ela Ela é muito filhotinha Aí pessoal Só que ela aqui Uma pequena trairinha Vamos dar a vida a ela Vamos embora Peguei pessoal Peguei pessoal Pessoal Vocês viram aí Foi só baixar Só encostei a isca na água Pessoal A traíra já estava pendurada Que coisa linda essa Pessoal Essa aqui vai comigo Tá certo Essa eu vou levar Pra fazer um frito dela Essa é mais bonitinha Peguei pessoal Mais outra Mais outra trairota Aí Mais uma linda trairinha Pessoal Também com piaba Vou tirar ela aqui Já estou voltando aí Tá certo Peguei pessoal Peguei Mais outra Mais outra Pessoal Mais uma pequena Trairinha aqui Mais uma trairinha Aqui Que coisa linda Solte Solte Abre a boca Abre Olha que linda Opa Foi embora Muita força Muita força Ai pessoal Que trairão bruto Pessoal Quebrou a linha Do meu anzol Na puxada Pessoal Levou na puxada Quando eu dei Fiquei só com a linha Pessoal E a última garrafa Tirei aqui A última garrafa De lambarezinho Olha só Olha só pessoal Como está recheada Essa garrafa Olha que coisa linda Olha como essa garrafa Está recheada De lambaria Aí Piabinha Né E eu agradeço A vocês Que acompanharam Mais esse vídeo Felizmente Aí O peixe Quebrou a linha Do anzol Pessoal Foi embora Não sei o que era Aqui está o resultado Resultado aqui Do que eu peguei Do que eu peguei não Do que eu vou levando Duas traironas Duas traíras E os lambarezinho Aí tem aqui O Vou pegar aqui O O jacundá Também Pronto Aqui O resultado é isso Duas traíras O jacundá E os lambarezinho Vou tirar eles aqui Agora E vou colocar aqui Do que eu peguei Do que eu peguei Do que eu peguei